Olá pessoal do YouTube, eu sou o Olavo, proprietário da Parada da Panela e hoje eu estou aqui na loja física. Chegou a reposição da linha, a gente está aqui em Cambé, no Paraná, você que é daqui da região. Estamos no entremeio aqui de Rolândia e Londrina, 10 minutos de cada uma. E a Parada da Panela é especializada, uma das maiores vendedoras de panela da região, e nessas peças de alumínio fundido, nós somos distribuidores dela. Temos um preço sensacional, você que tem uma chacra, que tem um sítio, que tem um restaurante, que tem a necessidade de cozinhar para mais pessoas, então dá uma acompanhada nesse produto aqui. Olha aqui, esse aqui mesmo é um panelão 38, olha o tamanho desse panelão gente, é um material mais rústico. Se você não é daqui da região, esse tipo de material a gente manda, chama o pessoal no Whats aqui para você fazer a compra. Esse alumínio é alumínio fundido, aquele alumínio que ele é derretido e colocado em formas, ele é fundido na areia, então ele tem algumas imperfeições, você pode observar, mas ele é muito resistente. Ele é grosso, você não amassa, você não entorta, ele vai ter uma resistência muito bacana, ele é ideal para arroz. Vou deixar aqui, ele é ideal para arroz, essa daqui ó, a panela 45. Essa panela aqui ó, você vai arrancar o saco de arroz inteiro, taca aqui dentro e faz. Olha aqui, a espessura desse alumínio, olha a qualidade desse polimento. Ó, tem algumas imperfeições de alça, mas isso é característico da peça, tá? Mas é sensacional essa linha de panela. Temos aqui também, olha aqui essa daqui ó, entendeu? Muito, tá? Fábrica de doce. Olha essa panela, essa é a número 60. Dá uma olhada no tamanho dessa panela. Sensacional né gente, olha aqui, né? Então, é uma panela cara. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, deixa eu ver se cabeu aqui dentro. Aí ó, olha o tamanho dessa panela gente. É muito grande, é uma panela muito bacana. Volta aí dentro, volta. Volta? Aí ó, cabel aqui dentro ó. Então, é uma panela sensacional, muito grande. Dá uma olhada aqui nela. E também aqui ó, a gente vai ter os utensílios também ó, para você ó. Grande, tem lá concha também ó. Então, a gente é bem completo nessa linha. Dá uma olhada aqui ó. Esse aqui mesmo é o caldeirão. Esse é o caldeirão 45, mas a gente tem maiores ó. Tem aqui os de inox. Temos aqui ó, chaleira grande. Temos aqui ó, caneca também industrial grande. Caldeirão. Dá uma olhada aqui ó. Cuscuzeira em alumínio fundido também vai ter. É muito bacana. Dá uma olhada aqui ó. Tá vendo? Os pilão de madeira. Fala aqui o preço. Preço. Esse daqui tá R$16,90 para você ter uma base. Esse outro pilão aqui tá R$54,90. Essa panela 45 que faz um saco de arroz. Deixa eu ver aqui. Chegou ontem. Não deu tempo de etiquetar. Mas eu vou ali e vou descobrir o preço para vocês. A gente deixa aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixa na descrição do vídeo. Vem pra cá agora. Olha o tamanho. Se você achou aquela panela grande. Se você achou aquela panela grande. Olha essa daqui. Olha o tamanho dessa panela. Ela é maior ainda que aquela. Olha isso. Vou levantar ela aqui para você ter ideia. Olha o tamanho dessa panela. É muito grande gente. Então se você tá procurando essa linha. Se você quer panela boa. Bonita e barata. E comprar de especialista. De quem conhece. Eu considero nós uma das melhores lojas de panela do Brasil. Além da gente ter a linha que a gente fabrica. Então é isso pessoal. Chama a gente aqui no Hades. Vem comprar panela na Parada da Panela. Mandamos para todo o Brasil. Estamos com o frete compartilhado. Parcelado. E se quiser nos visitar. Todos os dias abertos aqui em Cambé. Você dá um Google aí. Parada da Panela. Você vai achar tudo da gente. Até mais.